Olá pessoal bem-vindo canal supercrédito o seu canal informativo pessoal hoje vou trazer para você a minha experiência com o banco BRB o banco de Brasília pessoal eu abri a minha conta corrente no banco BRB e outras informações para você como é o passo a passo da abertura da conta do banco BRB e quatro meses de conta aberta quatro meses e movimentando a minha conta e concentrando toda minha finança no BRB fazendo pagamentos de contas de consumo como água luz telefone condomínio também pagando todas as faturas dos meus cartões de crédito em outras instituições dentro da minha conta corrente no banco BRB eu vim movimentando e quatro meses eu alcancei um limite bem razoável vou trazer aqui para vocês o meu score pessoal é um score regular que está em torno de 476 a pontuação do meu score bom então é o score razoável vou trazer a comparação aqui para vocês sobre o banco BRB como que eu descobri o banco BRB eu entendeu vim muitos YouTube comentando falando fazendo vídeo sobre o BRB sobre o BRB card e eu me interessei abrir uma conta no BRB pesquisei sobre a essa instituição no Google pela internet e me interessei em abrir essa conta só que eu moro aqui no Rio de Janeiro e eu não sabia onde tinha uma agência do banco BRB eu pesquisei no Google e encontrei uma agência aqui no Rio de Janeiro no centro da da cidade na rua da Quitanda vou trazer aqui informações passo a passo como eu abrir minha conta o tempo médio para que eu pudesse conseguir liberações de limite da minha conta pessoal se você não é inscrito aqui no canal super crédito se inscreva aqui no botãozinho vermelho se inscreva ative o sininho para ser notificado os próximos vídeos dê seu like coloque seu comentário pessoal como vocês vê aqui na tela aqui o espelho da tela do meu celular aonde você vai acompanhar vai acompanhar entendeu o aplicativo do banco BRB mobile e vai acompanhar os limites eu vou mostrar para você que foi disponibilizado pelo BRB após quatro meses de movimentação quero fazer uma comparação entre outros bancos tradicionais que são líderes de mercados como Bradesco Itaú Santo André Banco do Brasil Caixa Econômica Federal e com o BRB que é um banco estadual é um banco pequeno né é em comparado a esses que eu falei grande spray que eu falei né e também é um banco tradicional que tem 55 anos de existência então uma instituição sólida é um banco sólido e é um banco que tem assim pelo pelos quatro meses que eu tenho de conta eu todas as vezes que eu fui na agência eu fui muito bem recebido a agência aqui no Rio de Janeiro Rio de Janeiro na rua da quitana no centro do Rio a agência totalmente tranquila todas as vezes que eu fui na agência totalmente vazia né entre acho assim sempre que eu cheguei lá tinha meia dúzia de clientes sendo atendido e o máximo que eu demorei dentro da agência para ser atendido foi cinco minutos e comparado ao grandes bancos aqui do Rio de Janeiro como Santander Bradesco Itaú Caixa Banco do Brasil você demora uma hora hora vamos dizendo assim entre vinte e trinta uma hora para poder ser atendido mas vamos ao que interessa é sobre passo a passo sobre a abertura da conta no banco BRB as documentações exigidas e o melhor de tudo o limite disponibilizado porque você abre uma conta corrente hoje e uma instituição e não ter limite não vale a pena né pessoal vamos lá eu como eu conheci o banco BRB como eu falei para vocês eu sempre ouvi falar do banco BRB através de YouTube de vídeos que eles produziram falando sobre essa instituição e também sobre o BRB card eu me interessei fui pesquisar sobre essa instituição que eu não conhecia até então eu não conhecia e vi que era uma instituição que tinha 55 anos de mercado uma instituição sólida estatal do Distrito Federal de Brasília e tem uma agência experiência aqui no Rio de Janeiro também todo mundo sabe que o BRB também fechou uma parceria com o Framengo e lançou a a conta digital na ação BRB na ação fraco só que eu não quero uma conta digital que eu já tenho entendeu conta digital no banco Pan no banco original e no banco Inter e no net eu quero uma conta em um banco físico um um banco tradicional eu tenho conta corrente na caixa entendeu e quero um segundo banco tradicional para que eu pudesse me relacionar junto com ele e que não tivesse a demora no atendimento como é na caixa filas quilométrica agora nessa época de pandemia o atendimento da caixa é péssimo demora muito e procurei uma nova instituição física para me relacionar como eu falei encontrei o BRB encontrei uma agência consegui o telefone pesquisando o Google desta agência na rua da Quitanda número 52 liguei para lá fui atendido pela pela telefonista da agência e expliquei olha eu tenho interesse em abrir uma conta corrente aqui no BRB eu queria falar com o gerente de relacionamento para que eu pudesse saber sobre as documentações necessárias e como que eu fazeria para poder marcar ou teria que ir direto na agência para poder abrir esta conta a princípio ela falou que eu poderia abrir uma conta no BRB através do aplicativo abre conta do BRB eu falei que eu não queria uma conta digital eu queria uma conta física tradicional que com atendimento presencial ela foi e me passou para falar com o gerente de relacionamento eu conversei com ele que olha eu tenho um eu tenho interesse em abrir uma conta dentro do BRB no caso eu sou cliente da caixa me relacionando com a caixa a caixa a mais de 10 anos mas devido essa época de pandemia devido a demora no atendimento da caixa eu tô querendo migrar para um outro banco físico entendeu que eu possa ter um relacionamento mais mais próximo junto com o gerente a caixa econômica entendeu ela para atender ela é muito precária no atendimento ele falou assim então dá um pulo aqui na agência para a gente poder conversar melhor vou conhecer seu perfil aí eu falei tudo bem você qual foi a documentação necessária ele olha a princípio a documentação necessária é igual de outras instituições identidade CPF comprovante de renda comprovante de residência você tem tudo tem sim então me traz original xerxe e também me traz estendeu a sua carteira de trabalho a original me traz a xerxe da folha aonde tem sua foto e seus dados pessoais frente verso e também me traz estendeu a xerxe da folha aonde está o o carimbo da firma da sua contratação e os três últimos contra cheque ou onerite ok fui lá na agência com essas documentações eu senti lá e conversei com o gerente de relacionamento ele analisou a documentação fez a consulta no cpf que o brb faz a consulta no serasa e até aí nenhuma restrição de crédito não tem nenhuma restrição em nenhum órgão de proteção ao crédito a minha conta foi aberta ele falou angelo agora sua conta está aberta vamos esperar chegar o cartão ele vai vir aqui para a gente entendeu entendeu e o prazo para chegar o cartão é entre 10 e 15 dias após chegando o cartão aqui eu retorno para você avisando que o cartão já está na agência você vem aqui retira o cartão a gente entendeu ativa a conta para você colocando eu entender o pacote de tarifas e vamos ver o pacote de tarifas e vamos ver o que o banco pode ofertar a você eu tudo bem passou-se dez dias não recebi nenhuma ligação passou 15 dias o gerente me liga me avisando que o cartão já se encontrava na agência para que eu pudesse fazer a retirada do cartão outro dia eu estive na agência para retirar o cartão e aonde foi o gerente fazer a ativação da minha conta liberar o acesso ao aplicativo mobile do brb e ao internet bank do brb também e também ao tele banco do brb e foi liberado esses acessos dois me disponibilizou um cartão de crédito que é esse daqui que eu vou mostrar para vocês eu não queria um cartão de crédito internacional porque eu já tenho outros cartões e me liberou então um cartão nacional que foi esse que vocês estão vendo aqui é um cartão nacional da bandeira mas tem car com um limite de mil e duzentos reais iniciais após seis meses de utilização e pagando a fatura em dia o limite é aumentado automaticamente e disponibilizou tão bem para mim 600 reais de limite no cheque especial e ele falou que nesse momento nesse primeiro momento seria esses dois limites de liberado para mim mas conforme eu fosse movimentando a minha conta o banco o banco ia analisar as minhas movimentação o meu relacionamento com o banco e assim seria disponibilizado mais limite para mim eu fiz o que eu fiz o que ele falou desde o dia 5 de maio quando eu abri a conta eu fiz um depósito de duzentos reais esperei chegar o cartão esperei habilitar todas as funções para que eu tenha acesso a conta as funções do tele banco do internet bank do aplicativo mobile do brb e comecei a movimentar a minha conta exatamente em junho onde eu comecei a movimentar maciçamente a minha conta fazendo depósitos fazendo depósito do meu salário eu recebo meu salário na caixa recebi meu salário e transfiro para o brb todos os outros recursos que eu consigo deposito no brb dentro do brb faço os pagamentos de consumo como eu falei de água luz telefone celular internet tv a cabo pago fatura do outros cartões que eu tenho no brb confiantei toda minha vida financeira nesses quatro meses no brb exatamente semana passada teve uma atualização no aplicativo e por surpresa apareceu outro limite como o meu gerente tinha falado vai até movimentar na conta o banco poder conhecer o seu perfil o pouco poder desconhecer e conforme a sua movimentação a gente vamos liberando limites aos poucos para você e assim sucessivamente vou mostrar aqui agora na tela para você pessoal seu colocar aqui pessoal o canal supercrédito atendeu trazendo novidades aqui com já aqui com a com o chroma key né consegui configurar o chroma key em computador botei aqui no fundo entendeu uma foto da agência do banco brb e também consegui espelhar né o a tela do celular no computador aqui no UBS Studio para poder trazer atividades de de criatividade aqui conteúdos para você e ficar muito mais dinâmico né os vídeos feito aqui no canal supercrédito e aqui vocês ver primeiramente a tela inicial do aplicativo do banco brb vou logar aqui para para a gente poder acompanhar entendeu o bom dentro do aplicativo e vou mostrar o melhor de tudo que é os limites que foram disponibilizado para mim vocês vê lá lá olá Ângelo eu esqueci de me apresentar desculpa hipercoregrafia meu nome é angelo Silva vocês vê aí entendeu logo inicial olá Ângelo entendeu tá o todo aqui é o valor disponível na minha conta mas vamos ao que interessa e como eu falei depois de quatro meses movimentando o brb tornando seu brb a minha conta principal nessa opção branca aqui você já viu os valores de limites que eu tenho disponível e aí você vê lá crédito disponível depois de quatro meses né há uma semana atrás o aplicativo atualizou e apareceu exatamente esse valor 28.136 reais e 61 centavo esse é o limite total que eu tenho no BRB qual são os limites disponibilizados pelo BRB após quatro meses de movimentação assídua da minha conta como eu falei meu primeiro limite foi limite do cheque especial de 600 reais e 1.200 reais do cartão de crédito e apareceu os seguintes limites os seguintes limites antecipação de 13º no valor de 1.211,28 antecipação de salário 363,38 crédito pessoal de 4.306,62 crédito de veículo valor inicial disponibilizado 9.055,98 crédito reforma 10.390,21 refinanciamento 1.102,25 e o limite do cartão de crédito 1.200 reais estive na agência para me trazer mais informações sobre esses limites que foram disponibilizados o gerente falou que o banco disponibilizou esses limites na conta mas que eu continuasse movimentando a minha conta continuasse fazendo do BRB o meu banco principal para que os limites conforme a minha movimentação eles iam analisar e iam aumentar ou diminuir esses limites na minha conta tudo vai depender da minha movimentação dentro da conta do banco BRB tudo vai depender do meu histórico de pagamento no cadastro positivo e também eu não ter nenhuma restrição de crédito e nenhum risco de crédito então por isso que é muito importante hoje com essas cadastro positivo com essas tecnologias que estão sendo lançado agora a gente ter uma vida financeira saudável ter uma vida financeira muito bem saudável fazendo compras nos cartões de crédito e pagando em dia pagando nossas contas de contas de consumos em dia porque isso tudo acaba influenciando o nosso score acaba influenciando no cadastro positivo o banco hoje em dia estão além de consultar o score estão consultando o cadastro positivo e ainda o risco de crédito dentro do banco central central para onde pode para poder traçar um perfil financeiro e assim disponibilizar limites para todos nós né hoje o score é um é o ponto inicial para uma análise de crédito depois vem o cadastro positivo e depois vem o risco de crédito dentro do banco central então aqui pessoal vocês vê que em quatro meses eu consegui este limite e uma comparação rapidinha se eu fosse hoje iniciar um relacionamento com itaú aqui para a de carter e por cento e tander banco do brasil bradesco ou a caixa econômica com quatro meses na abertura da conta não fosse disponibilizado nenhum limite ou só um cartão de crédito como eles já fazem já disponibilizam logo um cartão de crédito com limite baixo logo um cheque especial ou às vezes não você acha que em 4 meses eu iria conseguir limite como eu consegui no BRB nessas outras instituições meio difícil porque eu sou cliente da caixa econômica como eu falei há mais de 10 anos e para mim poder conseguir algum limite a mais do que eu já tinha eu tenho que movimentar a minha conta eu consegui limite eu vim preencheando limite na caixa econômica do meu cartão de crédito há quase um ano exatamente desde um ano que eu vim preencheando limite agora que foi disponibilizado então uma comparação que eu fiz o banco BRB é um banco que está entendeu sendo muito bom neste momento para conceder crédito está sendo muito bom para poder entendeu conceder crédito para uma pessoa que tenha um perfil traçado pelo banco que seja viável e seguro para o banco poder oferecer crédito para essas pessoas então pessoal se você tem interesse em abrir uma conta no banco de um banco tradicional que um banco que tenha um hoje um banco que tem uma facilidade de lhe conceder um crédito tem aí a dica aí do banco BRB entendeu eu fiz esse vídeo aqui mais explicativo para que vocês possam conhecer entendeu aqui o canal super crédito e conhecer também assim entendeu o banco BRB entendeu espero que eu seja que eu fui entendeu um bem esclarecedor sobre o banco BRB hoje e ainda assim o melhor de tudo eu pago uma tarifa nessa ponta de 16 reais entendeu uma tarifa básica de 16 reais veio movimentando a minha conta entendeu muito bem deixa eu ver aqui a opção de extrato veio movimentando a minha conta entendeu e nem digo entendeu BRB para vocês entendeu se vocês quiserem abrir uma conta corrente no BRB entendeu vou passar o endereço aqui para vocês ele o endereço do banco fica na rua o endereço do banco fica na rua da quitando 52 centro do Rio de Janeiro pessoal espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo não se esqueça de se inscrever ative o sininho para se notificar nos próximos vídeos dê seu like coloque seu comentário fiquem com Deus tchau tchau e aí e aí e aí e aí O que é isso?